Então, anota aí, por favor. O nome do treco é Samskruta. Samskruta. Então, esse M no Sam, ele faz formiguinha na boca. Samskruta. Ok? E esse R, ele é um R que vai ser uma vogal também, que é Kr, que não é nem exatamente Cri, nem Cru. É Kr, Samskruta. E aí, em Hindi, vai virar Samskruta, mas em sânscrito em si é Samskruta. Isso significa algo que foi aperfeiçoado. Não é a parte das coisas de internet que vocês vão ver, vão dizer que o sânscrito é a língua mais antiga do mundo, blá blá blá, tititititititit. Mas, do ponto de vista prático, o que a gente vai pegar dessa palavra é Existiam algumas línguas anteriores ao Samskruta, que elas foram trabalhadas para formar um foguete linguístico espacial, de velocidade de dobra, Star Trek, chamado Samskruta. Ok? Um treco que, ao longo dos últimos cinco, dez, não sei quantos mil anos, ajuda as pessoas atrapalharem o cérebro de uma maneira muito inteligente, do ponto de vista neurolinguístico, moderno. tem, assim, a galera do Maharishi, etc. Por que o sânscrito tem as vogais e as consoantes que tem e não tem outras? Por exemplo, o Z não tem no sânscrito. Ok? Tem alguns sons que não tem no sânscrito e que outras línguas têm. Porque, na verdade, cada um desses sons, cada um desses fonemas, eles ativam uma parte do nosso cérebro que faz com que a gente tenha maior tendência a ser capaz de se desenvolver espiritualmente e menos de ser um ser materialisticamente muito apegado. Por exemplo, o latim, ele usa muito a vogal U e a vogal U tem uma característica de ativar umas áreas do nosso corpo energético, do nosso cérebro, que tornam a gente mais materialista. Então, o latim é muito bom para você fazer o Império Romano, mas não é tão bom para você fazer um desenvolvimento espiritual. Ok? Então, dentro dessa perspectiva, cada som que sai da nossa boca muda o nosso campo vibracional. Tem uma frase do Platão, eu acho que é do Platão, mas é bem interessante, que é assim, sempre que a estrutura musical de uma civilização muda, toda a cultura muda a reboque. Essa é uma frase bastante, digamos assim, védica. Mas a gente pode dizer, ainda mais, se você fala a mesma frase em português, italiano ou inglês, a sonoridade dela importa. Por isso que fazer música romântica em italiano é mais fácil, porque elas têm mais o som de tchá, 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 nã, que são sonoridades venusianas que fazem as pessoas ficarem se apaixonando só porque falou amor é mio e etc e tal, em vez de falar meu amor. Ok? Da mesma forma como dificilmente você vai conseguir fazer um fato que não seja em português. Porque o português, ele tem uma característica de conseguir trazer um estado de saudade que outras línguas não vão ter e assim vai. Não dá para você traduzir a sonoridade, dá para você traduzir apenas o sentido. Mas o sentido no sânscrito, ele está junto da sonoridade. Ok? Então, o que é sânscrita? Sânscrita é um processo de elaboração de um conjunto fonético. Algumas pessoas dizem que é a partir do passarinho, dos sonhos da floresta, que fazem com que a gente tenha o interesse pelo simples fato de estar falando em sânscrito, aquilo, de desenvolver a nossa espiritualidade. O nível musical do Brasil está meio desafiador no momento. Ok. Ok. Agora vamos a o que é devanágari e o que é devavak. Ok? Então, aqui a gente botou nesse ponto 1, sânscrita, e a gente usa esse M no final como uma conjugação gramatical. Por enquanto, a gente não precisa entrar nisso. Mas a palavra é sânscrita. Ela, quando for conjugada, digamos assim, para aparecer numa frase, a primeira conjugação das 21 possíveis é sânscrita. Bom, pula. A parte da gramática não é tanto o aspecto da gente. Então, existem duas palavras. Uma é devanágari, nagari, desculpa, e outra é devavak. devavak. Esse vak é V com A com tracinha em cima e K no final. Aí é uma parte que a gente já... Bom. Então, o que a gente chama de sânscrita, que é o devavak, que é a pronúncia, a parte pronunciada disso, atenção, ela é a parte súcima, ela é a parte sutil do devanágari, que é a parte material, é a parte mais densa daqui. Então, existem dois componentes, duas pernas. Uma perna sonora, devavak, e uma perna material, uma perna escrita, chamado de devanágari. Então, essas cobrinhas que vocês estão vendo escritas aqui do lado, dessa transliteração, isso é a forma... Atenção, que essa parte é bem importante. A forma que a gente deveria estar vendo na nossa mente quando a gente está recitando algo. Então, a prática, para aquilo fazer o efeito que tem que fazer, todo mantra tem um yantra. Toda vibração tem um esteio geométrico. Então, quando está lá... Não importa. Qualquer recitação que você esteja fazendo, na tua mente, deveria estar brilhando umas cobrinhas douradas, enquanto que você entrasse num estado de transe, aonde aquela poesia, ela fosse um cinema acontecendo no teu estado mental. Então, isso leva a gente num estado de transe. Aqui ficou uma nota de rodapé. As pessoas que, digamos assim, ditavam o texto, não escreviam o texto em si. O processo da cultura védica ancestral é... Existia uma pessoa, digamos assim, num estado pitoniza, em transe de ser, ele saía declamando algo, porque estava chapadão de... de sânscrito. E aí, outra pessoa estava ali só anotando. Ok? Então, existe um estado mágico, se a gente quiser usar essa palavra, no processo de... entrar numa nave vibracional, onde uma parte é o combustível, o som, e a outra parte é a nave em si, ou a letrinha, a cobrinha. Ok? Só que, por ser um outro alfabeto, isso muitas vezes... Que é uma coisa que a gente vai ter dois tipos de transliteração. O que significa transliteração? É quando você pega um alfabeto, por exemplo, o grego, e passa para o romano. Ok? Deixe um comentário, gente. O nome do nosso alfabeto é o alfabeto romano. Tá? Só para vocês saberem que, tipo, tem vários alfabetos, um deles é o romano. Ok? Então, vão existir dois tipos de transliteração. International Alphabet Sanskrit Transliteration, que é esses que tem tracinho em cima e pontinho embaixo. Que você precisa, muitas vezes, ter um dicionário, uma forma de teclar específica para fazer isso. E vai ter um outro chamado Harvard Kyoto. Então, quando vocês estiverem nesse Learn Sanskrit, dot cc, antigamente, SpokenSanscript.org, eles mudaram o nome, vai ter dois dois tipos de função. A função é IAST, chamado também diacrítico, em português, e Harvard Kyoto, HK, também chamado de ASC2Is. Ok? Então, se você transliterar a palavra Ashrama, que a gente estava falando antes, para o IAST, ele vai ficar esse A com tracinho em cima. se você transliterar ele para o U, HK, ele vai se transformar em um A maiúsculo. Está vendo? E esse S, que era com tracinho em cima, vai virar Z. Por enquanto, o nosso objetivo é vocês saberem todo esse alfabeto? Não. Isso vai vindo com o tempo. Depois de um tempo, você vê Shiva escrito com um Z e você sabe que a pronúncia daquilo, não importa se é esse tracinho em cima, se é o Z ou se é o Devanagra e o som é X. Ok? Se você quiser fazer qualquer símbolo que esteja na tua frente para o som X sair da tua boca, por exemplo, tem gente que vai escrever isso com X, em alguns casos. A palavra Lakshmi na Índia atualmente, que tem esse som de X, X, na verdade, que seja, mas, não é importante vocês saberem qual é a transliteração certa. Todas as transliterações, elas são válidas se você consegue associar. Vocês já viram um dicionário em inglês? Dicionário em inglês, mas tem um dicionário fonético, que tem um Z virado para o lado errado, tem uns dois pontos. Eu não sei se vocês já viram isso, mas todo dicionário em inglês tem um código fonético que é para você saber pronunciar aquela palavra mesmo que você nunca tenha escutado ela antes. Ok? Então, todas as transliterações, elas devem ser entendidas como uma forma de você associar aquela forma na tua frente a um som específico. Por exemplo, em português, se você fala o som casa, você tem mais a sonoridade de K-A-Z-A do que C-A-S-A. Ok? Então, se a gente fosse transliterar a palavra foneticamente casa nesse contexto que a gente está falando, a gente escreveria C-A-S-A aí botaria entre parênteses K-A-Z-A e fecharia parênteses. Entendeu? Mais ou menos a ideia da transliteração. Ela é uma forma de você fazer uma representação fonética de algo. Ok? Aqui, porque a gente está estudando A-I-U-U-U-V-E-D-A com o traço em cima ou com A maiúsculo dependendo da transliteração que você pegar. Nos livros de A-I-U-U-U-U-U-U-U-V-E-D-A vai ser mais comum o I-A-S-T do que o H-K. Nos livros de Diotsha vai ser mais comum as transliterações de H-K do que de I-A-S-T. O que importa é você saber minimamente o que é uma palavra País ou País. O que é uma palavra cocô ou coco, ok? Porque cada uma dessas entornações, às vezes, vai mudar muito o que você está lendo. Por exemplo, a palavra vamanã. É, você fazer o vômito terapêutico do Ayurveda, vamanã, é uma encarnação de Vishnu como um pigmeu, vamos colocar dessa forma, ok? Então, muda muito cada uma dessas palavrinhas e o que a gente quer, nesse momento, é ter uma clareza de que ao longo do tempo, ao longo de seis meses, dois anos, não importa, a gente vai pelo menos precisar, assim, saber o que que é a cobrinha na forma transliterada, um, dois, três, quatro, cinco, tá? O que a gente vai usar na parte de vocês é o IAST, porque é o que é mais interessante para a gente estudar os livros de Ayurveda vocês se familiarizarem. Aí, saber o que que é o S com tracinho em cima, o que que é o S com pontinho embaixo, o que que é o T com pontinho embaixo, o que que é o T sem pontinho embaixo, tá? Mas, basicamente, no IAST a gente vai ter três símbolos importantes. O acento agudo, um ponto embaixo, um ponto em cima e a barra nas vogais, ok? Esses são sinais que a gente, por exemplo, não conhece em português um S com acento agudo em cima, tá? Tem um TIL que é usado também, mas em português a gente não tem esse problema, quando eu tô tendo aula com o meu professor de Sanches, ele fala assim, o N com aquele negocinho em cima, que a palavra TIL não tem em inglês, como a gente tem em português. Bom, então com isso a gente fechou o que que é Sânscrita, o que que é Devanágara e Devavak, o que que é IAST e o que que é HK. E, agora só um último comentário, o que que é o Ayurvedia Sânscrita? É o estudo do que que cada palavra significa no Ayurveda e não, por exemplo, no dióxia, por exemplo, a palavra DATO, se você estudar ela no Sânscrito, ela vai significar raiz verbal. No Ayurveda ela vai entender a ser traduzida como tecido. Então, a gente pode traduzir Ayurvedia, Sânscritão, como estudo adequado do Sânscrito dentro do mundo do Ayurveda, aonde a pessoa precisa ao mesmo tempo saber uma quantidade razoável de Sânscrito e uma quantidade razoável de Ayurveda, para entender o Sânscrito do Ayurveda. Ok? Se você vai aprender Sânscrito com o teu professor e ele sabe a poesia indiana, mas ele não sabe Ayurveda, ele não vai poder te ensinar Ayurveda. O problema do Sânscrito é que você tem que fazer a faculdade de Sânscrito mais a faculdade de Ayurveda, mais a faculdade de Jyotya, mais a faculdade de Yoga, não dá para uma pessoa saber Sânscrito e ler o Patanjali porque ele sabe Sânscrito. Isso é uma coisa que a gente precisa saber, tá? Informado desde o início. Ah, mas o meu professor de Sânscrito disse isso sobre o Jyotya. Ele não já estudou Jyotya? Se ele não estudou ou não estudou Jyotya, ele não é um professor de Sânscrito de Jyotya. Ok? Então, muito cuidado quando você está lendo lá o Bhagavad Gita e você fala, ah, eu sei que a palavra Kroda significa raiva. Aí você, tipo, acha que no Bhagavad Gita a palavra Kroda e a palavra Kroda no Ayurveda e no Bhagavad Gita vai significar a mesma coisa. No geral, não vai. Ok? Então, só para a gente fechar essa parte. A cultura do Sânscrito, ela é gigantisticamente contextualizada. Isso significa que cada palavra, que nem a gente tem a palavra laranja em português para significar uma fruta, para significar uma cor de tinta e para significar um laranja na justiça, é importante a gente ter a noção de que em Sânscrito as coisas não estão escritas. Em Sânscrito as coisas estão amalgamadas. Quando você pegar um livro do Tcharak ou do Bhagavad Gita ou qualquer coisa e falar, ah, estou lendo os clássicos, cuidado, você provavelmente só está fazendo confusão na sua cabeça no sentido de que ler em Sânscrito envolve você ter um professor que saiba Sânscrito e que saiba Ayurveda, para ele te ensinar. Aqui essa palavra significa isso e não significa isso. Ok? Então, da mesma forma como a gente pega a notação de aula e aquilo dali não é o que o professor falou, os textos em Sânscrito eles representam 30, 40, 50% no máximo do que é para ser transmitido. Ele não é um livro-texto. Não existe nada em Sânscrito que seja livro-texto no sentido ocidental, que você lê e você entende por você mesmo. O Sânscrito ele é sempre escrito como um ponto, como uma ata e não como um texto científico, daquele tipo que você pode entender por você mesmo. É sempre necessário reflexão, meditação, meditação, introspecção, para perceber o que que o autor quis dizer daquela sinalização. Ok? Isso é para estimular a gente a estudar Sânscrito. Ok, gente? Entendam bem a ideia da coisa. Por quê? A maior parte das coisas que a gente vai escutar é Ah, o Ayurveda diz que não sei o que, não sei o que lá. E quando você vê a pessoa está fazendo uma bricolagem deslouca. Bom, então, esse projeto na nossa Sangha se chama Ayurvedia Sânscrita, onde a gente pega e estuda o Sânscrito do Ayurveda e vai aprendendo mais Ayurveda e mais Sânscrito aos pouquinhos, passo a passo. Bom, mas qualquer hora o Danvantari abençoa aí o início desse projeto oficialmente. Oferecimento capítulo 1, turma 10. Namastê.